Música Região de Venâncio Aires Sentido Porto Alegre Sentido Norte Música Que é a região do fumo Tem muita plantação de fumo aqui A cidade em que eu fui descarregar Chama Santa Cruz do Sul Lá está instalada as duas maiores fabricantes de cigarro Do Brasil Todo mundo né Que é a Felipe Morris E a Sousa Cruz Descarreguei lá Agora estou voltando Voltando para São Paulo Já consegui dormir em Curitiba Já é 1h10 13h10 já Tem 900km para chegar em Curitiba Música O que foi o maior Luz da junho Música 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 Legião de Venanço, Airees 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 Não tem esse pedaço aqui, não. Esse aqui é um ferro. Quem não é quem que está um desamor. Muitas intrigas e as nossas brigas, Esse nosso amor é final. É muito triste viver contigo, Se já não consigo mais te amar. Porta sobre o rio Macquarie. Pois que você foi embora, Toda hora achou que mais bem, Nossa casa ficou bem maior, A poeira é tudo que tem, Suas coisas que encontro guardada, Muitas vezes pensei que surprete-te, Sem ter quem se ama, E que fale e reclama, Sem não ter não consigo dormir. Tô pulando assim, Tô com o truque ardido, Aí o truque tá ardido, Aí ele levanta a frente, O caminhão fica muito leve a frente. Tô fazendo economia, né, Pra não gastar pneu, O caminhão tá vazio, né. Aí vai, R$15,00 aí, ó. Vai parecendo o Mato Grosso aqui, O norte de Minas. Desse jeito aqui, ó. Norte de Minas, O Mato Grosso é desse jeito aqui, ó. Rodovia sem encostamento. É. As coisas que encontro guardada, Muitas vezes pensei que surprete-te, Sem ter quem se ama, E que fale e reclama, Sem você não consigo dormir. Tô pulando assim, É tão triste viver o meu sozinho, Eu preciso demais dos teus carinhos, Você sempre faz padecer. Oh, 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 oh. Região de Venanço, Aires Rio Grande do Sul Sentido Norte Sentido Porto Alegre Tua 100km de Porto Alegre Tua 100km de Porto Alegre Tua 100km de Porto Alegre Tua 200km de Porto Alegre Música Música Rota de arroz, olha Está amarelo e tudo é arroz Música Música E vamos sair de novo Se já me for Procurar a mão Às horas de sempre Quero me sentir Igual em meus braços Da noite e noite Vamos conquistar E nos transformar E novos amantes Esta noite é nossa Chegada melhor E em qualquer lugar Quero me arrastar E em qualquer serviço E por um jantar E novos amantes Vamos trabalhar Quero me arrastar E nos transformar E novos amantes E novos amantes E novos amantes E novos amantes E novos amantes